Salve rapaziada, a gente vai ver agora o vídeo que foi lançado hoje, dia 22 de julho, sobre pilhagem pré-histórica, aventuras à frente e a capitania, que é o tema da nova temporada que chega dia 21 de julho. Então se esse assunto te interessa, deixe seu like, se inscreve no canal, ative a notificação para não perder nenhum vídeo novo e nenhuma live que acontece lá na rostinha. TTV barra liga, geralmente você me encontra jogando Coptives e outros jogos. A partir das 11h30, não, 11h30 eu tô lá, mas eu tô fazendo live bem mais cedo também, então pode colar que eu vou estar lá aí. Tchau, obrigado e bora pro vídeo. Live do AD? Beleza, vamos lá. Notícias Gloriosas, segure a sua roda, como disse o John. Vimos, vimos que tá aqui ó, no card ali em cima. E em full-blown musical fashion, I might add. Você vai ser capaz de ser o capitão de seu próprio ship, que significa que você pode dar a nome, ganhar acesso a mais de mais de customização, save seu ship's loadout entre sessions, e ganhar acesso a quick cash-in points em cada outpost. Tem, of course, mais para revelar sobre Season 7 e o que significa ser um capitão, mas isso vai ter que esperar até um pouco mais próximo a release. Então, se inscreva no nosso canal no canal para mais sobre Season 7 em julho. Beleza. Mais uma música? Vou deixar no card aqui pra vocês essas músicas aí. Beleza. Ah, é um navio. Caraca, olha só esse navio. Ele parece feito de âmbar, né? Olha que da hora, mano. É feio, mas é da hora, entendeu? Olha que da hora, mano. Cadê o mosquito? Olha, vai ter muitos de esporte. Que legal, mano. Esses 7 emotes é massa, hein? E esse é o... Esse daí é o emote que vai vir grátis, ó. Beleza. Beleza. Boa. Ó, então 30 de junho chega a nova aventura pra nós, Forsaken Hunter. Beleza, beleza. Tá, agora vamos fuçar aqui. Beleza. Essa primeira parte aqui, rapaziada, basicamente, ele tá falando que você poderá tornar, né, capitão do seu próprio navio, customar ele do jeito que quiser e salvar o carregamento do seu navio entre as sessões. Ou seja, você vai colocar o preset do teu navio ali. Caraca, e aquela galinha dourada ali? Ó, parece que é feita de ouro mesmo. Enfim, você vai conseguir salvar isso, né, isso aí a gente já tinha visto, né, terminais de dinheiro rápido em cada posto avançado. Tipo assim, vão existir facilidades de vender, né, as coisas mais rápidas, beleza? E vamos deixar o resto aí na tua mente. Aí aqui a da música, a da loja, a lore que vai continuar, beleza. Os novos itens do Emporio Pirata, eu vou trazer esses itens mostrando aqui pra vocês assim que lançar também. Lembrando que no dia 30, né, o dia que vai ser lançado tudo isso, eu acho que na verdade isso daqui algumas coisas chegam amanhã já, tá? Se chegar tudo isso daí amanhã, eu já faço um vídeo pra vocês essa semana desses novos itens aí, beleza? Agora, esses emotes aqui muito legal, tá? O emote dos esportes, emotes atléticos e esse daqui, ó. Esse daqui muito bom, ó. Parte pose dramática, parte agressão intimidadora e poses ultragentes. Eu acho que pose ultragentes deve ser o nome do pacote. E esse daqui é o emote gratuito. E aquele cabelinho ali? Esse cabelinho aqui? É novo também, não é não? Confere, chat. Especialistas no chat, por favor, levanta a mão. Esse cabelinho aqui não existe, né? E aí, como, né, salvou o Golden Sands, a próxima aventura vai estar disponível pra nós no dia 30, como ele diz aqui. Mas ela vai chamar Forsaken Hunter. Então, dia 27 vai ter o novo, a nova cinemática da aventura. A gente vai assistir juntos aqui na live. Então é isso, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessas novas, né, dessas novas novidades. É muito bom, né? Mas das novidades que vão chegar no Sea of Thieves, tem uma novidade pra vocês também. Mas aí, quando acontecer, eu vou vir aqui fazer um vídeo somente disso pra vocês. Uma novidade aqui do canal. É relacionado ao game e outras conceitas. Mas o que você está esperando pra essa nova aventura? O que você acha que vai ser essa aventura Forsaken Hunter? Então é isso, rapaziada. Se você gostou do seu vídeo, deixa o seu like aqui. Se inscreve no canal, ative a notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E nenhuma live que acontece lá na roxinha. VcTV Barra Liga Geral. Você me encontra lá de segunda a sexta-feira, fazendo live de Sea of Thieves e outros games. Tamo junto. É nóis. Tchau, obrigado. Falou, valeu. E aí